Me ajuda a procurar! Eu quero a minha calça nova! Me ajuda a procurar! Mas que coisa é chave, cara! Calma aí! Calma aí! Meu Deus! Olha aí, idiota! Vai pra chaveira! Que mal! Cadê a calça? Cadê a calça? Cadê a calça? Cadê a calça? Eu tenho certeza que eu vi essa calça! Aqui, aqui, ó, idiota! Aqui, é essa, é essa! Ah, é só aqui! Cadê? Pô, foza! Foza aí, tranquilo! Olha que bagunça! Olha lá! Tubinho! Olha! Eu posso saber o que que é isso aqui? Posso saber? Você se cagou de novo, cara! Você se cagou de novo! Que se cagou? Olha isso aqui! É marca de ferro, seu idiota! Não, é só uma maiquinha, mano! Ninguém vai ver, cara! Você acha que alguém vai ver isso aqui, cara? Ah, ninguém vai ver! Ninguém vai ver essa marca de ferro na minha calça nova! Como é que eu vou correr ela pra faculdade? Cara, você não vive dizendo que leva ferro na faculdade? Sim! Já vai com o ferro levado de casa! Já vai com o ferro! Já vai com o ferro! Condomínio do Tubinho! Amém